As pesquisas sobre a evolução de galáxias elípticas em superaglomerados de galáxias desempenham um papel fundamental na compreensão da formação e evolução das estruturas cósmicas em larga escala. As galáxias elípticas são caracterizadas por sua forma esferoidal e pela ausência de estruturas espirais distintas. Os superaglomerados de galáxias são os maiores agrupamentos de galáxias no universo, compostos por aglomerados de galáxias menores. As pesquisas sobre a evolução de galáxias elípticas em superaglomerados envolvem a análise de dados observacionais, bem como simulações computacionais avançadas. Observações detalhadas de galáxias elípticas em superaglomerados nos permitem investigar propriedades como idade estelar, conteúdo metálico e taxa de formação estelar. Além disso, simulações numéricas levam em consideração processos físicos como interações gravitacionais, fusões de galáxias e evolução química para modelar a evolução desses sistemas ao longo do tempo. Essas pesquisas têm revelado informações importantes sobre a formação e a evolução das galáxias elípticas em superaglomerados. Acredita-se que a fusão de galáxias seja um processo importante na formação de galáxias elípticas, e a presença de superaglomerados oferece um ambiente propício para essas interações gravitacionais. Ao estudar a distribuição espacial e as propriedades das galáxias elípticas nos superaglomerados, podemos inferir a taxa de fusões e interações ocorridas ao longo do tempo cósmico. Além disso, as pesquisas sobre a evolução de galáxias elípticas em superaglomerados também abordam a relação entre esses sistemas e a matéria escura. A matéria escura desempenha um papel fundamental na formação das estruturas cósmicas, incluindo superaglomerados e galáxias elípticas. Estudos observacionais e simulações computacionais ajudam a mapear a distribuição de matéria escura nesses sistemas e a entender como ela influencia a formação e a evolução das galáxias elípticas. Além disso, as pesquisas sobre a evolução de galáxias elípticas em superaglomerados têm implicações importantes para a cosmologia e a compreensão da estrutura do universo. O estudo desses sistemas permite investigar a formação de estruturas em larga escala e testar modelos teóricos de evolução cosmológica. Compreender como as galáxias elípticas se formam e evoluem nos superaglomerados ajuda a estabelecer uma conexão entre as propriedades das galáxias individuais e a estrutura em larga escala do universo. Em resumo, as pesquisas sobre a evolução de galáxias elípticas em superaglomerados de galáxias são essenciais para a nossa compreensão da formação e evolução das estruturas cósmicas. Por meio de observações detalhadas e simulações computacionais, os cientistas estão investigando a influência de fusões de galáxias, interações gravitacionais e a presença de matéria escura nesses sistemas. Essas pesquisas têm implicações profundas para a cosmologia e a nossa compreensão do universo em grande escala. À medida que a tecnologia avança e novas observações são feitas, continuaremos a desvendar os segredos da evolução das galáxias elípticas em superaglomerados e sua relação com a estrutura cósmica mais ampla.